Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo bom? Tudo, cadê o dedinho de tudo bom? Nós vamos contar uma história agora Uma história muito legal, se vocês quiserem sentar no bloco, sentar no chão, qualquer lugar, tanto faz, tá bom? Mas a gente vai contar uma história Eu vou tentar chegar um pouquinho mais pra cá, Maiane Pra ficar mais próximo do... das crianças Tá bom? Senta, isso Eu acho que dá pra ver, dá pra ver daqui, não dá, crianças? Dá pra ver daqui, não dá? Então, a história que nós vamos contar agora Começa com essa tia aqui, ó Vamos ver que história é essa Ai, boneca de pós Ai, tô cansada, crianças Meu Deus, dói, não dói? Mas aí eu vou na escola, tenho que usar álcool Ai, eu chego em casa, tenho que usar álcool E todo lugar que eu entro, tenho que usar máscara e usar álcool Ai, tô cansada Eu não vou mais usar máscara, eu não vou mais usar álcool Não vou Mas minha amiga, é preciso... olha só Eu estou de máscara, tá vendo? Eu estou de máscara, eu passo álcool sempre nas mãos E não fico nenhum momento sem usar máscara É muito perigoso, você pode pegar covid Eu pegar covid? Não vou nada, ó Tô forte, meu pulmão, ó Tô saudável, tô forte, tô comendo bem Eu não pego covid, não Eu sou muito forte Ah, e essa história de tomar injeção Eu não gosto de injeção Quem gosta de injeção aqui? Eu não gosto de injeção Injeção dói demais Eu não vou tomar injeção, não Esse covid aí não me pega, não Esse vírus aí não me pega Olha, amiga, vai pegar, hein? Você toma cuidado Ah, olha Não vai pegar em mim Não vai pegar em mim o covid Porque eu tô muito saudável, tô muito bem Graças a Deus Não vai agora mais borrar a minha maquiagem Mais essa máscara Não vai, não vai Ai Ai, eu tô muito doente Ih, amiga, o que que houve? O que que aconteceu com você? Eu não sei, eu não sei Ih, olha isso Então você tem que ir pro hospital Não, espirinha se vai doer, não Espirinha se vai doer, não Vai pra lá Gente, quem é esse aqui? Um pouco, um pouquinho Quem é esse aqui? O covid Ih, peraí que eu não tô ouvindo Peraí, fala aí O covid Ih, o covid Olha como ele é feio É feio, né? Ele é feio? Sim Ah, ele é muito feio E a história que nós queremos contar aqui hoje É sobre uma doença Que é do covid Que deixa a gente com dor de cabeça Dor no corpo Com febre E às vezes a gente precisa fazer o que? Usar máscara Passar álcool gel Tomar muito cuidado, não é verdade? Mas eu também quero falar Sobre uma outra coisa É É Covid Sobre uma outra coisa Eu estou falando Eu estou falando sobre uma doença Que está atingindo as pessoas Já tem uns dois anos acontecendo isso Mas existe também uma outra doença Que deixa o nosso coração triste Você sabe qual é a doença Que deixa o seu coração triste? Não sabe não? O nome dela é assim, ó Pecado Você já ouviu falar no pecado? Já ouviu? O que? Que é pecado Você sabe? É quando uma pessoa está triste Mas o que? O que é pecado? Você sabe? Roubar Oi? Roubar Roubar é pecado? É E falar mentira é pecado? Fazer malcriação É pecado sim Fazer malcriação pro papai Fazer firraça Desobedecer o papai e a mamãe Isso é pecado Falar mentira Fazer fofoca Bater no amiguinho É pecado Pecado? Faz assim comigo, ó É tudo aquilo que eu penso Que eu falo Que eu faço Que deixa o coração de Deus triste É pecado Será que a gente faz essas coisas? Vocês já fizeram alguma dessas coisas? Já? Olha que a mentira também é pecado Então nós precisamos entender Que essas coisas nos afastam De um lugar Peraí que eu vou mostrar pra vocês Ó Aqui Eu tenho O que que é isso aqui? Um castelo? Hum A palavra de Deus Que é a Bíblia Conta Que Jesus foi preparar Um lindo lugar no céu E pra entrar nesse lugar As pessoas Precisam ter o seu coração limpo Mas peraí O pecado Ele nos afasta de Deus O pecado nos afasta desse lugar, ó Lindo Esse lugar maravilhoso que é o céu Mas Se você Quer um dia Morar nesse lugar Maravilhoso Esse lugar não tem dor Não tem tristeza Não tem remédio ruim Não tem injeção Esse lugar é um lugar perfeito Porque perfeito É Deus que criou esse lugar Agora Peraí Eu sou pecadora Você sabia que você é pecador? É É pecador sim Todos nós somos pecadores Às vezes a gente mente Faz malcriação Briga Faz pirraça E se a gente Se somos pecadores E o pecado não entra no céu Será que a gente vai pro céu? Será? Mesmo sendo pecador? Ih, eu acho que não Eu acho que não Mas algo Muito importante aconteceu Deus nos deu Ó O que que é isso? O que que isso parece? Uma faixa Parece o que? Um presente É Deus nos deu um presente Maravilhoso E eu vou pedir a minha amiga aqui Pra vir segurar esse presente É um presente Que Deus enviou A esse mundo Pra que limpasse O nosso coração Do pecado É Vamos ver Que presente é esse? Vamos lá Quem é? Jesus A Bíblia conta Que Deus amou tanto A mim e a você A todos nós Que enviou Jesus Pra morrer na cruz Pra limpar O nosso coração Do pecado É O nosso coração Estava sujo Do pecado Com a mentira Com a briga Com a desobediência Com a pirraça Com a malcriação Mas quando Você fala assim Senhor Me perdoa Eu não quero mais pensar Coisas ruins Falar O que deixa O seu coração triste Fazer coisas Que te deixam triste Jesus Me perdoa Vem morar No meu coração Lave o meu coração E a Bíblia diz Que Deus Ele lava O nosso coração Com o sangue De Jesus É O sangue De Jesus Nos limpa De todo Pecado Quando você fala assim Jesus Me perdoa Então Nesse momento Eu vou estar Convidando vocês A orar Comigo Quem aqui Quer ter o seu coração Lavado por Jesus Vocês querem Ter o seu coração Lavado por Jesus Então nós vamos Fechar os nossos olhos E falar Com o Senhor Eu falo Eu oro E vocês repetem Ok? Combinado? Então vamos lá Olhos fechados Para falar com Jesus Senhor Deus Eu te peço Eu te peço Lava o meu coração Lava o meu coração Com o seu sangue Com o seu sangue Eu me arrependo Eu me arrependo De tudo o que eu pensei De tudo o que eu pensei Falei Fiz Ouvi Que deixou o seu coração Triste Eu quero um dia Morar contigo No céu Em nome de Jesus Amém Amém Agora Você recebeu Esse presente Que é ter Jesus No seu coração E agora Precisa lembrar Quando vier a vontade De fazer malcriação Para mamãe Faz assim com o dedo Não Jesus mora No meu coração E quando vier a vontade De falar mentira Cadê o dedo? Não Todo mundo junto comigo Não Jesus mora No meu Coração E quando vier a vontade De fazer a fofoca Não Porque Jesus Mora no meu Coração Não escutei Porque Jesus Mora no meu Coração Isso Gostaram Gostaram Da nossa história Gostaram E quem mora No nosso coração Jesus E Jesus Ele não ficou morto Ele morreu na cruz Depois de três dias Ele ressuscitou E foi no céu Preparar aquela Linda cidade Que eu mostrei Para vocês Que um dia Todos nós Que temos Jesus Na nossa vida Iremos morar Ok Então um dia Quando a gente estiver Bem velhinho A gente vai morar No céu Combinado? Agora vamos cantar Mais uma música? Quem quer cantar Mais uma música? Eles não vão ficar de pé Pra cantar Mais uma música Pra gente terminar Vamos lá? Vai lá filha Pra cantar Vai Isso Vamos lá Um pouquinho pra trás Um pouquinho pra trás Essa é a estátua de sal Quero ver qual é a estátua de sal Mais paradinha Batendo palma Ouça agora Essa é a história De uma mulher Que se deu mal Só porque O meu pra trás Virou uma estátua de sal Ouça agora Essa é a história De uma mulher Que se deu mal Só porque O meu pra trás Virou uma estátua de sal Olhou Pra trás E se deu mal A mulher De uma mulher Virou uma estátua de sal Olhe pra mim E você vai ver Ela ficou assim Assim Joga fora A tristeza Diga a vez Nunca mais Venha correndo Pra Jesus Só não pode olhar Pra trás Olhou Pra trás Se deu mal A mulher De uma Virou uma estátua de sal Olhe pra mim E você vai ver Ela ficou assim Assim O meu pra trás O meu pra trás Que se deu mal De uma mulher Que se deu mal Só porque O meu pra trás Virou uma estátua de sal Olhou pra trás E se deu mal a mulher tirou Virou uma estrada de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim Assim Joga fora a tristeza Diga a Deus pra nunca mais Venha correndo pra ele Só não pode olhar pra trás Olhou pra trás E se deu mal a mulher tirou Virou uma estrada de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim Assim Virou uma estrada de sal Virou uma estrada de sal Virou uma estrada de sal Gostaram? Gostaram?